Motoristas que recebem multas poderão pagar essas infrações com desconto. O Estado de São Paulo ainda não havia aderido a esse sistema. E agora, a partir de hoje, na verdade, já tem, né, Kinder? Sim, Samuel. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, do governo despaulista, órgão vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, CEMIL, possibilita agora aos motoristas o pagamento de multas de trânsito com 40% de desconto, conforme a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica, o SNE. Bom, todo o sistema de gestão de multas do DR foi adequado para facilitar o acesso dos usuários, o que exigiu investimentos de mais de R$ 9 milhões, além de providências em conjunto com a Prodesp, a empresa de tecnologia do governo do Estado de São Paulo, e a CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Para ter direito à redução de 40% no valor da multa, Samuel, o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual. Também é necessário baixar no celular o aplicativo da carteira digital de trânsito para obter o desconto, ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. A medida segue diretriz do governo de São Paulo de digitalização dos processos para atender com mais agilidade as demandas da população. O DR ainda terá vantagem de economia nos gastos com a emissão das notificações, além de evitar despesas com as análises dos recursos. Vale destacar ainda que o SNE não liberou nenhum desconto para embarcador ou transportador de carga. Isso era algo realmente solicitado por muitos motoristas do maior estado do Brasil e o São Paulo ainda não fazia parte desse sistema que é vinculado em todo o país, ao governo federal.